Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de passeio virtual, acompanhando aquele fluxograma da fábrica que a gente já vem acompanhando já há algumas semanas. Hoje a gente vai falar sobre aplicação de líquidos. Por ser um assunto muito importante, eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte que vocês vão acompanhar essa semana, a gente vai falar sobre os equipamentos que estão instalados naquela fábrica grande que a gente vem acompanhando há várias semanas, que é basicamente uma balança de fluxo que vai medir quanto de produto está passando por ela mais uma rosca aplicadora de líquidos. Não é um sistema muito exato, mas foi o que melhor se adaptou depois da troca do tambor rotativo que tem texto para vocês no canal, para vocês estarem acompanhando melhor essa evolução do sistema de aplicação de líquido. Combinado? Então vamos lá para mais esse vídeo e eu espero vocês dentro do nosso sistema virtual. Até logo! Bom pessoal, estamos de volta, estamos dentro do nosso sistema virtual mais uma vez e depois de percorrer praticamente toda a linha de produção, passando por recepção, parte de dosagem, parte de peletização, as moagens, a extrusão, secagem, o resfriamento e agora a gente vai falar da parte de aplicação de líquido, que é esse sistema aqui. Para essa linha, como o cliente vai trabalhar só com a parte de peixe a princípio, então ele optou por um sistema mais simples. Então a gente vai aproximar aqui agora, tem uma esteira, ela tem uma célula de carga, então ela vai estar pesando o que está passando por ela, seria uma balança de fluxo, na verdade, ela funciona. Embaixo dela a gente vê que tem uma rosca. Essa rosca aqui, ela tem um diferencial. Ao invés de helicoides, ela vai ter um sistema de paz. A gente usa o sistema de paz nesse sistema de aplicação de líquido justamente que é para não quebrar os pellets ou as bolinhas de ração, na verdade, para não fazer pó também. Então é muito importante estar colocando esse sistema de rosca com paz. Então ela só vai empurrar o produto para frente e não vai fazer com que o produto quebre, gere mais pó, danificando assim o produto. Dentro dessa rosca aqui, a gente vai ter a interligação desses tanques de aplicação de líquido. Como é só para ração para peixe, então em algumas regiões que é um pouco mais frio, se utiliza a aplicação de óleo para aumentar a energia na dieta do animal, para que ele coma mais, que ele mantenha o seu metabolismo alto, para que ele não perca a sua camada de gordura e para que ele consiga estar comendo mais e mais e não demore mais para sair do tanque. Então isso é muito importante em algumas regiões estar fazendo essa aplicação de líquido. No norte, no nordeste, não é sempre que o pessoal aplica. Às vezes por um ganho nutricional ou com algum outro desenvolvimento que o pessoal está fazendo, algum outro trabalho, o pessoal acaba aplicando. Mas não é sempre que isso acontece. Então a gente vai ter uma tubulação que vai fazer a interligação desse tanque até a rosca e ela vai ter o bico de aspersão que vai fazer a aplicação de líquido aqui dentro de acordo com o fluxo de ração que está passando por aqui. Nesse sistema aqui, como ele não é um sistema de pesagem automática, igual o VC que a gente tem, a gente já trabalha com o silo superior. A gente poderia estar trabalhando com o resfriador aqui em cima também para poder estar economizando um pouco mais o espaço da fábrica, mas aqui nesse caso aqui o cliente optou por deixar a torre preparada já. Que no futuro, quando ele for mexer com ração PET, ele só vai fazer a troca desse sistema aqui. Ele já aproveita já o silo superior já. Já que nesse primeiro instante ele teve que comprar esse silo para poder fazer a aplicação de líquido. Quando é ração PET, a gente pode até fazer dessa forma também. O ideal é que quando é ração PET, ela seja feita com duas roscas, duas passagens. Então você tem uma pesagem de ração na balança de fluxo, passa por uma rosca e aplica o óleo, ou passa por outro e aplica o palatabilizante. Outra forma também de se aplicar óleo na ração PET através de rosca é, logo depois que sai do secador que a ração está mais quente, a gente coloca uma primeira rosca saindo do secador, ela faz a aplicação de óleo. Como a ração está quente, ela vai estar em torno de 90 graus, ela consegue absorver mais esse óleo que está sendo aplicado, ou seja, ela vai ter quase uma função de vácuo, porque esse óleo vai para o interior da ração, ou senão vai igual a uma ração feita no vácuo, fazer uma aplicação no vácuo. Mas ela consegue entrar um pouco mais do que normalmente acontece quando é só uma aplicação com rosca. Ela sai do secador, aplica o óleo, passa no resfriador, e aqui no resfriador a gente faz a aplicação de palatabilizante, certo? Então é outra forma também que a gente tem de fazer essa aplicação quando se coloca um sistema mais simples com rosca. Antigamente, antes de existir os tambores de aplicação, antes de existir o vacuum cooler, essa é uma forma bem utilizada. Então ela perdurou por anos e anos aí, logo depois veio o tambor também, muita gente não trocou o sistema, Então, esse é um sistema que, tirando o fato que ele não tem um controle muito efetivo de óleo, ele gasta um pouco mais do que o Vc, ele tem uma efetividade de aplicação até que razoável. Então, pode-se utilizar ele em alguns casos ainda hoje. Para fazer a alimentação desse tanque aqui, normalmente nas fábricas, a gente já orça o sistema de tanque de armazenamento. Nesse tanque de armazenamento, normalmente a gente orça um volume um pouco maior, principalmente para evitar que falte óleo na fábrica, para evitar que o caminhão venha mais de uma vez por semana para alimentar esses tanques de armazenamento. Normalmente, cada tanque desse aqui, ele tem aproximadamente 20 metros cúbicos, e um caminhão tanque desse trabalha com 30, 40 metros cúbicos. Então, com dois tanques desse, é possível comprar um caminhão inteiro de óleo, e ele vai durar praticamente umas duas semanas, três semanas, de acordo com a quantidade de produção que a fábrica tem. Quando o caminhão chega para descarregar esse óleo, a gente tem esses tanques de recebimento, ele é bombeado, ele tem uma bomba que vai logo embaixo aqui desse tanque, desse tanquezinho, ele joga o óleo para dentro dos tanques maiores. E, quando está estando feita a aplicação de óleo dentro da fábrica, esse outro tanque aqui também, ele tem um sistema de controle dele, de nível, de quantidade de óleo que está dentro dele. Então, quando a quantidade de óleo começa a baixar muito aqui dentro, ou ele chega no nível crítico, ele aciona uma outra bomba que tem aqui embaixo também, para poder fazer o bombeamento e levar o óleo até ele, para não faltar produto e não parar o processo de aplicação de óleo na ração. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é só uma primeira parte de um sistema mais simples de aplicação de líquido. Na semana que vem, a gente vai estar falando sobre o sistema mais complexo e mais eficiente, que é o sistema de Vacuum Culture, ou VC, que a gente costuma chamar. Então, fique ligado, dá o like no vídeo para a gente aqui, se inscreva e ative o sino para receber todas as notificações de novos vídeos que a gente vem lançando. Toda semana a gente está tendo pelo menos dois vídeos aí para a nossa playlist, tudo bem? E não se esqueça de compartilhar. Eu acho que esse assunto de aplicação de líquido é muito importante. E, acima de tudo, a semana que vem, quando a gente falar do VC, vocês vão ver o quanto de economia é possível fazer apenas com a troca do equipamento. Combinado? Então, aguardo vocês na próxima semana, pessoal. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.